Gata, hoje você vai pegar na minha pistola. Ai, que delícia. Vou fazer o que com ela? Vou atirar bem muito. Bem muito? Uhum. Que sorte, né? Até acabar todas as balas. É? Até acabar todas as suas balas. Eita. Vai atirar? Vou. Preparada. Tá preparada? Tô. A gente vai atirar com a arma hoje. Vamos ver, vamos ver com a minha. Você vai pegar na minha arma hoje. Calma, para de vai. Deu risada porque você vai pegar na minha pistola. Tem. Você quer pegar na minha pistola? Na pistola aqui, mano. Vocês estão andando na nossa marota ficando muito maliciosa. Uai. Não, você vai pegar na minha pistola. Tá bom, então. Aí. Senhorita, ainda vou apresentar. Calma. E o senhor, nunca tirou não, pai? Já. Tirou não? Lá no Nordeste, pô. Pô, alto? Na placa? Não tirou, não. Mas onde? Pé de pau, aqui, Caju. Uma semana antes de eu vir pra cá, eu fui preso. Por quê? Porto ilegal de arma. Sério mesmo? Sério na mão, lá alto não viu, não? Não, eu vi porra, né? Você tinha visto, pô. Você já foi preso? Já, duas vezes. E aí o primeiro foi pro quê? Primeiro é de menor, porte ilegal também. Você já roubou já? Não. E pra quê, pô, andar armado? Ah, lá todo mundo anda, né, bai? Você sabia que ele já foi preso? Aham. Tu já foi preso, Bruno? Preso, sim. Só ficando a noite. Você sabia disso? Sabia. Sua mãe sabe que você anda com ele? Ela sabe essa parte, entendeu? Eu sou mãe, galera. Aí, pai, deixa eu falar pra tu o negócio. Parou o sotaque dela, pai? A hora que ela falou pá. Mineira, né, cara? Ela é mais pura, né, pai? Ela é mais pura da casa, você acha? Eu acho. E a Nara, não? Dá pra disputar as duas, ó? Só porque eu acho a Nara mais fechada do que ela. Acho que a Nara é mais trancada. Mas ela também é muito trancada, bai. Na moral mesmo. Pra liberar ali, sem chance. Ah, caralho. Eu não tenho acordo não com ela, não, mano. Acho que não vira não com elas. Ela tá na brincadeira da parte. E ela tá, tipo, gay rindo, né, velho? Não, ela tá... Não deu um jeito aí. Ó. Olha a pura, pai. Tá toda... A outra já é a... Essa é o quê? É bandida, né? Bandida. Cobra. Ela tem a parede de cobrinha lá. O olhozinho aí dela. O que foi? Você parece o Brizola. Sabia onde falaram isso? Parece quem? MC Brizola. Só o queixo aqui, pá. Mas, galera, é só o queixo. Fica reto. Não, não vou ficar reto. Tô brava agora. Parece, mano. Parece. Você tá brava, eu peguei. Tô brava. Por que você tá calma? Por que você vai? Não, nada. Nada pode me achar. Tô brava. É, pistola? Não quero mais ser pistola. Não quero mais ser pistola? Não, vou ter que arranjar outra pistola. Eita, fã. Deixa a mulher brava, cara. A mulher tá animada pra pegar a tampa estrada. Não, né. Pai, o que que você falou pra sua mulher pra você sair? Duas horas de casa, mulher. Vou atirar. Ou nem avisou? Ah, avisei, caralho. Mas eu dou uns tiros, né? Ou não? Você tá com medo de eu dar um tiro em você? Não, tô com medo dela brigar com você. Ah, da minha mulher brigar com você? É mais fácil ela dar um tiro em você, velho. Então, duas horas da mulher. Não, você não entendeu a pergunta, né? Eu falei assim... Ô, viado. O que que você falou pra sua mulher pra sair duas horas de casa? Eu moro dez minutos daqui, oito minutos daqui. Então, aí você falou o quê? Falei que eu tô dez minutos daqui, que eu vou ver o Toguro, meu amigo. Não, não, não. Que jato, irmão. Não vem com esse papo. Não, então... Calma aí, deixa eu fazer meu cadastro aqui. Não, Toguro, não começa não, viado. Não, eu vou perguntar pra... Ele falou pra mim que... Eu perguntei pra ele o que que ele falou pra mulher dele. Queria fazer duas horas da manhã. Chega aqui, tem uma japonesa, pai. O que que foi que você falou pra minha mulher? Não, eu falei pra minha mulher, tudo bom? Suave? Não, suave. Não, eu falei pra minha mulher que eu vim ver um amigo... Você conhece, sabe que eu sou amigo dele já de uns anos, né? Ah, é? E ele, esse cara some, não atende, celular. Aí atende quando quer, não vai falar quando quer. Aí do nada ele fala... Quem te chamou? Hoje foi você. Mas você tem que ir lá no Graupão, você tá me devendo a minha visita. Vou lá. É pertinho aqui. Aí eu tô pertinho dele, eu falei pra minha mulher. Tô a oito minutos do Toguro, não pode... Qual que é o problema? Qual que é o problema? Tô a oito minutos de casa. Tá aqui o problema. O problema tá aqui, pai. Você é louco, não? Você é doida? Vai com isso aí. Vai pra lá. Aí, Rússia. Brincadeiras à parte. Faz sempre que você não atira, pai? Não, eu atirei esses dias, meu. Deve ter um mês no máximo. Eu tô tirando o meu CR, tô fazendo o meu... Opa. Moça, eu tenho o digital no celular, pode ser? Posso. Vou abrir aqui, então. Não, acho. Hoje você vai atirar com a minha pistola, pai. Posso? Vou ter a honra, porque você tem ciúme dessa pistola que eu sei. A que tá comigo na cintura tem, ó. Essa aqui eu tenho que trazer pra tu. Ah, essa você deixa, consigo também. Minha guerreira, veja a minha arma. Minha pistola. Você vai pegar ela agora. O dedo não congeu ela, só tá de estravar quando pegar. Deixa eu só ver aqui pra você, segura. Você tem que testar. Sem munição. Sem munição, galera. Sempre assim. É. Obrigada, valeu. Como que é, pegando a minha pistola? Pistola! E aí, papai? Legal, eu gosto de atirar. E tem a sua cara, né? É pequenininha. Boa, amiga. Verdade. E roxa, né? Roxinha, né? É, gostei. E aí, parceira. Prazer, dona. Suave. A diferença tá alta hoje, mano. Pai, você viu minha jaquetinha? Quem te deu? Da Atuto. Atuto mesmo? Atuto. Mas não é italiano isso aí? Não, os caras... Então, tem uma longa história, mas aí um dia, eu te explico tudo, mas os caras fechou com nós, pai. Ah, projetinho. Você viu, pai? Projetinho, fala. Conhece o Donas? Não. Das motos, é meu. O ramo é moto. Conhece, pai? Não. Conhece? Não. Não, não conhece, não. Tá vendo? Meu bagulho é moto, filho, né? Vocês conhecem o quê? Academia, né? Mais doguro, musculação, funk, não é? É. Perfila com você. E você, filho, filho? Cachaça, pai. Que que você tá tímido? Agora você tá tímido, eu venho se dando meus vídeos. Ah, não, não. Não tô tímido. E você vai dar uns tiros aí? Que que você é de verdade isso aí? É. É, não. Roxinha, pai, e aí? Tá descarregado isso aí, né? Óbvio. Isso é louco. É de verdade mesmo? Roxinha, papo. Do Free Fire? Essa é a do Free Fire? Puta, vai desmonetizar seu vídeo, mano. Não vai. Vai não, né? Tá aqui dentro. Não, a arma não. Também tá afimando. Não, a arma não desmonetiza. Isso aqui é de mentira, né? Não é seu não, né? Mas só simula uma arma. Poxa, é pesado o negócio. Olha lá, amigo. Pega aí, vamos ver se você tem jeito com arma. Olha lá, Tog. Já deu uns tiros? Com isso aqui, não. Não, não, de normal. Dizeram que foi preso? Sabia não, pai. Já foi preso? Ai, meu Deus. Bora? Eita, bandida. Eita, bandida. Aham. E isso aí? E isso? Tem que ficar longe? Tem que dar o... Ah, tudo lá. Toma. E aí, pai? É, o que é isso? É, o que é isso? O que é isso? Mano, tá no cangaço, caralho. Tá franca. Cangaço. Tira a sarma da mão. Apertar mais, né? Olha que legal você tá tirando. É boa? É, tô, né? Nada, essa pula. Tô vendo. Segura. É a Júlia, é sério. Você tá achando que é zoeira? Segura a Júlia, mano. Segura, é a pedaça de segurar, boy. Segura, Júlia. Deixa a Júlia, tá quieto, segura aí, ó. A Júlia... Arma é maior que ela. Essa é a arma é maior que ela. Essa é. Eita! O pão saiu. Próximo. Ah, esse é o perigo. Eu tô falando, mas tava sendo as coisas que eu ia pra estudar. Nossa, eu vou apurra, velho. Vamos do tempo. E se você vir, velho. Virou? Esparou. Aqui. Aqui? Nossa, a minuição não tá ruim. Ai, porra. Tá conseguindo aí. Eita! Nunca tinha viajado pro Nordeste, não? Não. Olha o calor. Tá caramba. Nunca tinha andado de avião. Nunca viajou de ir pro Nordeste? Pro Nordeste, não. E o calor? Nossa, demais. Eu tô morrendo de calor aqui. Acondicionado, quente. É, eu coloquei maletão, agora eu tô dando pra tirar isso. Vocês dois tomam. Já estamos acostumados, já. Calor? Tá no nosso reinado, né? Calor. Aham. Muito quente. Caraca, o calor, galera. A gente veio de blusa, mano. Tá muito calor, mano. É isso que é Fortaleza, velho. Esse é o Nordeste, mano. Galera, tem que conhecer o Nordeste. Tem que conhecer o... Galera, duas horas da manhã, o calor que tá, velho. É duas horas da manhã, olha o calor. Tá. Já pode chegar pra praia, já? Oi? Já pode chegar, já ir pra praia? Já ir pra praia, já. Vamos, colocar biquíni, vamos. Olha que legal que a cachaça deixou pra nós, aí, ó. Mansão Maromba. Cachaça Caranguijo. Esse cara tá botando fé no nosso trabalho, hein, faz. Caraca, mano. Caraca. Eu tava no aeroporto falando, caralho, eu tenho um tênis novo, mano. Tipo, mano, até esses dias não era realidade, velho. Não era. Não era realidade. Caraca, hoje eu tô no Nordeste, trazendo pessoas na minha responsabilidade, mano. Tipo, a gente moveu a mansão Maromba pro Nordeste, galera. Olha o incentivo que a gente tá dando pra cá, mano. Tem uma pessoa lá, um veinho, que ele falou, mano, tu mudou o algoritmo da cidade... Ele não falou algoritmo, né? Você mudou o algoritmo da cidadezinha, tá sendo conhecido aqui, tá sendo valorizado. Caraca, mano. Que top, fela. Tem um tênis novo, mano. Tipo assim, não é que eu tenho... Não era realidade. Não era. Hoje é real. É fruto de trabalho. Não tem outro assunto, mano. É marcha nos trampos, fela. Pousamos, mano. Pousamos e vai vir coisa boa. E aí, pai? Você já tinha viajado de avião antes, já, né? Você veio pra São Paulo? Já. Eu fui pra São Paulo. E aí, senhorita, seus pais liberaram você, mano. Liberaram. Que responsa, hein, mano? Confio muito em você. Meu Deus. Tô viajado lá, tô caro... Pai, você sabia que eu procurei seus vídeos? Você sabia que ele já foi preso de novo? Eu fiquei pensando, pai. Caralho, o Tugura ainda tá com essa história, pai. Só fiquei sabendo uma vez, só. Hã? Só fiquei sabendo uma vez. Foi duas? Foi duas? Foi duas vezes. Você sabia disso? Do quê? Que ele já foi preso? Ah, já ele contou no podcast. Meu Deus, eu tenho. Mas duas, hein? Nossa, meu Deus. Eu tô com medo de fazer umas brincadeiras à parte. Eu tô com medo de fazer umas brincadeiras à parte. Vem, pai. Você já comprou outro chinelo, já? Aham. Você já comprou outro chinelo? Já? Quer falar pra tu pegar um ali? Ah, cara, mas eu comprei já. Comprou já? Vamos lá. Galera, tô finalizando o vídeo. Queria agradecer todo mundo que tá junto aí. Tô em Fortaleza. Tô mandando no Nordeste. Tô fazendo captação de pessoas, mano. Tentando. Se você quiser participar da Mansão Nordeste, da Mansdudo, desse projeto Nordeste, manda vídeos pro Instagram da Cachaça Caranguejo, mano. É somente por lá que você será visto pra fazer parte desse projeto Nordeste, mano. Tamo junto. Manda mensagem pra eles lá. Tchau. Tchau.